Quanto mais escura, mais forte a cerveja e qual a relação disso com o malte? Bom, quem dá a cor na cerveja é o malte. O malte, ele é um grão maltado. É um grão, é uma semente da cevada, ou geralmente cevada, pode ser de outro grão, que passa por um processo de malteação para ativar algumas enzimas que existem nesse grão. Bom, esse processo de malteação, ele é um processo que pode ser feito de uma forma bem simples, que é, aí vamos ter uma cerveja com um malte bem clarinho, depois com mais malteação, mais torra, mais caramelização, ali vai ficando o que nós chamamos de maltes caramelos, até chegar na torra praticamente total da casca do grão e ele vai ficar um malte quase preto, onde fazem as cervejas escuras. Então, a cor está relacionada ao tipo de malteação. Se você fala forte no sentido de cor, esse é o processo. Agora, se você fala forte no sentido de álcool, cerveja forte, aquela cerveja que tem muito álcool, aí não está relacionada à cor, está relacionada à quantidade de gás, de álcool que ficou na cerveja, que é um processo de produção. Quanto mais densa a cerveja, com mais açúcar inicial e menos açúcar final, isso diz que a levedura consumiu esse açúcar. Esse açúcar foi convertido em álcool que ficou na cerveja. Então, nós podemos fazer uma cerveja leve, podemos fazer uma cerveja com alto teor de álcool. Aí é a forte em relação a álcool. Entendi.